Nesse vídeo aqui eu quero falar com você quais são os cinco principais sinais que você pode notar no seu corpo que você está com resistência insulínica. O que é resistência insulínica? Seria um pré-diabetes, você está encaminhando a sua saúde para se tornar uma pessoa diabética. Então é muito importante você evitar isso porque a diabetes está ligado a diversas doenças, infarto, AVC, que é o derrame cerebral e muitas outras. Então preste atenção nesse vídeo aqui e eu vou te explicar nesse vídeo aqui como você pode facilmente com dois exames de sangue que você já deve ter na sua casa medir o seu índice de resistência insulínica. Eu vou mostrar um site gratuito que você vai deixar, você vai clicar no site, vai botar o seu valor dos exames e ele vai dizer qual o seu grau de resistência insulínica. Então preste atenção nesse vídeo aqui. E se você não é diabético ainda, se você já é diabético, você já tem a resistência insulínica há muito tempo. Agora, se você não é, eu tenho uma má notícia para você. Um estudo feito na Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, mostrou que 40%, 4 em cada 10, das pessoas que não têm diabetes são resistentes à insulina. Ou seja, já estão encaminhando para diabetes. E não precisa ser obeso. Muita gente tem a ideia que para ter resistência insulínica tem que ser obeso. Não. Esse estudo mostrou que 50% dessas pessoas que eram resistentes à insulina não eram obesas. Então preste atenção quais são os cinco sinais. O primeiro é o aumento da gordura visceral. Você sabe que a gordura visceral é a gordura que tem no seu abdômen, mas não é a gordura por fora, logo embaixo da sua pele. É a gordura que está embaixo dos seus músculos. Músculo reto abdominal, oblico interno, externo, dentro desses músculos, embaixo onde estão o seu fígado, o seu rim, a sua bexiga, o seu pâncreas. Dentro disso, você tem as suas vísceras, tem essa gordura visceral entremeada, envolvendo as suas vísceras. E essa gordura visceral é muito perigosa, porque ela libera citocinas, substâncias inflamatórias que aumentam a inflamação e aumentam o seu risco de várias doenças degenerativas. Então quanto mais gordura visceral, pior você está. E se você quiser saber hoje como está a sua gordura visceral, tem uma dica. A Organização Mundial de Saúde considera o tamanho da circunferência abdominal como marcador de que você tem aumento da gordura visceral. Se você é homem e tem mais de 90 cm, pega uma fitinha, bota em volta do seu abdômen e está mais de 90 cm, você tem grandes chances de ter um aumento da gordura visceral. E se você é mulher, acima de 85 cm, também sugere que você tem um aumento dessa gordura tão perigosa e inflamatória no seu organismo. O segundo sinal que você pode estar resistente à insulina é a presença do cansaço. Sempre cansado, sempre sem disposição. E por que isso acontece? A insulina é o hormônio que abre a porta da célula, abriu a portinha, entrou a glicose e a glicose é como se fosse o motor do seu carro usando a gasolina para gerar energia para o seu carro andar. O nosso corpo pega a glicose e gera energia para o nosso corpo andar, fazer tudo o que a a gente tem que fazer durante o dia. Agora, se a insulina não abriu a porta da célula, a glicose não entra. E se não entrou, você não gerou energia. Então a sua geração de energia está diminuída. A glicose não vai para dentro da célula e começa a aumentar dentro dos seus vasos sanguíneos, dentro do seu sangue. O seu sangue fica mais açucarado. E por consequência dessa baixa produção de energia, você se sente sempre cansado e sem disposição. O terceiro sinal que você já pode estar com resistência insulínica é infecções frequentes. Por quê? Por exemplo, o excesso de açúcar muda o pH do nosso corpo e a bactéria gosta desse açúcar para se multiplicar. Então se você tem um excesso de açúcar, você pode ter infecções de repetição. Por exemplo, infecções urinárias. A bexiga que mantém a sua urina, a urina pode estar com excesso de glicose e começa a crescer bactérias lá. E outro problema é que o excesso de glicose danifica os pequenos vasos sanguíneos que levam oxigênio, levam células de defesa, os nossos soldados, macrófagos, leucócitos, linfócitos para combater as bactérias. Então essas células não conseguem se locomover em todos os locais do nosso corpo, podendo também piorar a maneira com que a gente está combatendo uma infecção. Então esse é o terceiro sinal. O quarto sinal é uma cicatrização retardada. Você não cicatriza. Você corta o dedo, vê uma feridinha e aquela ferida continua por muito tempo. Não acontece a cicatrização pelo mesmo motivo do sangue, que não está chegando com qualidade, não está levando oxigênio, nutrientes e células que fariam a cicatrização nessa região onde você teve a ferida. Pode ser na mão, no pé, em qualquer local do seu corpo que não está cicatrizando bem pelo excesso de açúcar no sangue e esse dano que o açúcar causa tanto nos nervos quanto nos vasos sanguíneos. E o quinto sinal, que você já pode estar com resistência insulínica. Então preste atenção que esse sinal pode ser sinal de outros problemas também, que eu vou falar aqui agora, é o excesso de urina. Você está urinando frequentemente. Isso pode ser por um medicamento que você está tomando, por exemplo, medicamentos para a pressão arterial, que são diuréticos, fazem você urinar. Você pode ser pelo uso do álcool, que também tem um efeito diurético, faz você urinar. Pode ser uma hiperplasia, um aumento da próstata nos homens, que faz essa urina ficar frequente. Uma infecção urinária nos homens ou nas mulheres aumenta também. Mas o excesso de açúcar no sangue faz com que a nossa urina saia mais frequentemente. Por quê? Porque a gente precisa, de alguma forma, já que não está utilizando esse açúcar, pegar esse açúcar e jogar para fora do nosso corpo. E a gente faz muitas vezes isso com a urina. E muitas vezes a gente, quando suja, um pouquinho molha a cueca ou a calcinha, as roupas de baixo com um pouquinho de urina, pode notar muitas vezes que a fumiga é atraída nessa região que molhou, porque apresenta açúcar na sua urina. Então, muito importante esse sinal também. E eu vou deixar o link aqui embaixo, você vai clicar, vai botar dois marcadores. Você vai ver qual o valor da sua glicose, do açúcar no seu sangue. Tem que estar em jejum, tem que fazer o exame em jejum. E qual o valor da insulina de jejum, que é justamente esse hormônio. Calculando a glicose, a insulina, esse site automaticamente vai te dizer o seu OMA-IR, que é o índice de resistência insulínica. E o ideal para você estar voando em campo, estar 100%, esse OMA-IR está menor do que 1. Se ele estiver maior do que 1, você já tem que começar a prestar atenção. E maior do que 2, você já está com um risco muito aumentado de se tornar um diabético. Então, muito importante isso. E uma das maneiras melhores para você diminuir a sua resistência insulínica é através de uma dieta anti-inflamatória. Se você não sabe ainda o que é uma dieta anti-inflamatória, eu vou deixar um link também de um vídeo onde eu mostro como fazer uma dieta anti-inflamatória. quais os alimentos vão te ajudar a diminuir a inflamação no seu corpo. Lembre-se, se você é novo por aqui, não foi por acaso que você descobriu essas informações. Tente aplicar no seu dia a dia tudo o que você vai aprender nesse canal aqui para você melhorar a sua saúde. Se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço! Tchau! Tchau!